Aleluia! Glória ao nome de Jesus! Tu não és um venciano, o nome de alguém. Tu és um Deus que não permite, se canta em ninguém. Mas um Deus que não precisa, com diferença, tu és Deus, e sempre tu serás. Deus abençoe, não há outro igual. Deus é a criação, que não prometeu. Deus abençoe, não há outro igual. 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 Dizia que o mundo é o amor, tu és Deus e sempre tu serás. Tu não pensas, não há outro igual, eu já queria chorar, quero promessar. Mas eu sei, se vou bem ou vou lá, que seguro estou, sempre em tuas mãos. Não vai mudar, não vai parar, jamais será, se afastar. Não vai mudar, não vai mudar, jamais será, se afastar. Tu não pensas, não há outro igual, eu já queria chorar, eu já queria chorar. Não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar, não vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. Amém. 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 Amém.